E aí Mais grave um pouco Essa nota foi a gente que fez Eu amava uma louca que um dia me deixou Sofri abandonado até cobrar um mau amor Era minha garota amor Chamada Mary Flo Tipo a Ralph e dos Sexos Num formato de amor A garota que eu gostava Antes de supor Que tanto inveja Enquistou-me a Mary Flo Pra que sucava fosse feita E quem é a Mary Flo E quem é a Mary Flo E quem é a Mary Flo Na 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 Nos cintos teram e out Na 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 Nos cintos teram e out More Música 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 O que é o que eu queria? Nunca pedia nada Fico muito entortado na China De petido de borracha Dizia o que eu queria Nada de ouvir a brigada A inveja estraga o homem Deve ser louco do meu corpo A tralha espalhada Tentei, mas não colou Fiquei sem a mel e não 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL